Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Raze, e vamos lá pessoal para a nova notícia aqui que saiu fresquinha da Wildcard com relação ao Arc Survival Ascended, que é o novo lançamento aí, que eles se pronunciaram aí no vídeo anterior, a gente trouxe para vocês o conteúdo. Então o que eles estão dizendo aqui nessa nova notícia pessoal? Estão dizendo que eles estão digerindo aqui a quantidade de feedbacks que foi feita com relação ao lançamento do Arc Survival Ascended, provavelmente muita crítica, foi feita pela comunidade como a gente já conhece, já tem acompanhado por aí nos fóruns, nos vídeos e tudo mais, nos grupos aí, e o que eles estão mudando? Eles estão dizendo aqui que eles agradecem, etc e tal, todo o feedback que foi dado, estão dizendo aqui que mudaram um pouco, na verdade mudou bastante, né? Todo o roadmap que tinha sido traçado com relação ao lançamento do Ascended, né? Do ASA. Então o que eles estão dizendo? Estão dizendo que agora o conteúdo vai ser vendido separadamente, né? Na notícia anterior eles estavam vendendo o Ascended e por R$ 49,99 você já adquiria o Arc 2, né? na compra, agora mudou, tá? Agora você vai ter que comprar o conteúdo separadamente, então você vai comprar o Ascended e o Arc 2 vai ser vendido no momento de lançamento lá para o final de 2004, que é a previsão, 2024 que é a previsão. Agora, no Ascended, o que mudou? O que eu acho que foi bem bacana, o preço agora passou para R$ 59,99, né? Da aquisição do Ascended agora em agosto de 2023 que vai ser o lançamento e com a compra do Ascended você já leva todas as DLCs, ou seja, todos os mapas oficiais do Arc, ou seja, você já leva o The Island e o Scorset, que já são lançados no momento da compra, né? São os primeiros mapas. Depois você vai ter acesso ao Aberration, o Extinction, né? Ambos no Q1 de... não, o Aberration no Q4 de 2023, no final desse ano, o Extinction e o Gênesis parte 1 no início do ano que vem, no primeiro trimestre, e o Gênesis parte 2 no segundo trimestre de 2024. Além disso, todos os outros mapas, né? Que foram criados pela comunidade, que foram inseridos no contexto do Arc, do Arc, né? Que são os Fjordor, Ragnarok, The Center, Lost Island, Valguero e Crystal Island. Eles também serão reformulados, né? Dentro da Unreal Engine 5 e vão ser lançados também em seus devidos momentos durante o ano de 2024, tá bom? Então você vai ter acesso a todo esse conteúdo comprando o Ascended, mas não terá mais o passe livre pra poder jogar o Arc 2. Isso aí você vai ter que comprar separadamente no final do ano que vem. Beleza? Então isso eu achei bacana, tá? Você tá comprando um jogo remasterizado. E também, né? Eu vou passar agora pelas notícias aqui seguintes, então tá tendo um pouco de remake dentro disso também. Então sendo inseridas novas features, né? Dentro do game que possibilitam uma nova experiência. Eu não sei a nível de jogabilidade, ou seja, né? De caves novas, sabe? Experiência de jogabilidade nova, mas conteúdo novo vai ter sim, tá bom? Outra coisa que eles estão falando é sobre a compatibilidade. Então eles estão dizendo que não é possível, muita gente deve ter falado pra eles só remasterizarem, né? Ou seja, colocar o Arc atual, que é o ASE, né? O Evolved, dentro da Unreal Engine 5. Mas as possibilidades que esse novo motor gráfico traz, não teria esse tipo de compatibilidade, ou seja, teria muito problema, né? Pra poder fazer esse tipo de aperfeiçoamento de tecnologia. Então o ideal é efetivamente lançar um conteúdo novo, que é o ASA, que é o Arc Survival Ascended, e passar a utilizar esse como principal conteúdo de Arc, ou seja, né? Eles dizem que o Ascended vai ficar permanentemente, né? Ele vai ser lançado em comemoração, entre aspas, ao oitavo aniversário do Arc, que é agora em julho ou julho? Julho ou junho, não lembro. E aí, esses servidores de Ascended vão perdurar por mais tempo. O que a gente entende? A gente entende que mesmo quando sair o Arc 2, a gente vai ter os dois servidores do Ascended e do Arc 2, beleza? Isso é bacana, tá? Isso é legal. Só que efetivamente os servidores atuais de Arc, eles vão ser desativados, tá bom? Eles estão dizendo que a minoria hoje das pessoas que jogam Arc estão nos oficiais, mas que eles entendem o apego dessas pessoas, né? Que é o que está escrito aqui, tá, pessoal? Pelo que tem hoje, né? As bases, os dinos, etc e tal. Então, o que eles vão fazer? Eles vão liberar para que seja feito um save, né? De todo o seu conteúdo, você consiga salvar o seu conteúdo de servidores oficiais para colocar em servidores não oficiais, tá? De forma a minimizar o impacto para a comunidade. Como vai funcionar esse save? Não faço a menor ideia, né? Quando chegar próximo, provavelmente a gente vai saber como que isso vai funcionar. Mas eles vão liberar esse tipo de ação para vocês, né? Que tem hoje bastante coisa nos oficiais e poder levar para um não oficial. E aí eles vão efetivamente desativar os servidores na data de 31 de agosto, eu imagino, né? Que é o que está dizendo aqui. E vão subir os servidores de acenda, etc e tal. Beleza. Eu acho que é bacana, né? Isso é legal, né? Eles liberarem esse tipo de possibilidade, mas eu acho que mesmo assim o impacto ainda é grande para a comunidade. Beleza. E aí é para acompanhar novas notícias, etc e tal, que vão vir provavelmente nas próximas semanas, tá? E o que mais que tem de bom aqui? Falando um pouquinho de remake, tá? De novo, de conteúdo novo. Vai ser inserida uma nova criatura, que é essa que está aparecendo aí na imagem, uma borboleta meio grilo, não sei. Uma criatura diferente, cujo nome é Rinyognata, né? E é uma criatura, ela foi escolhida, né? Como vencedora da comunidade. Ou seja, a comunidade, ela indica criaturas para entrar dentro do jogo, né? E aí tem uma votação. Eu não sei muito bem como funciona, tá? Esse tipo de iniciativa. Mas é bacana, e essa é a criatura que venceu, e ela vai ser inserida no mapa Scorchery Earth, tá? Então essa criatura vai ser exclusiva do Scorchery Earth. Provavelmente você vai poder usar ela em outros mapas, né? Fazer o cross com a criatura como a gente faz com outras hoje. Eu imagino que ela vai funcionar em outros mapas, né? Talvez não no Aberration, porque não tem criatura voadora, tem todo um lance que a gente já conhece, tá? Mas acho que vai ser dessa forma sim. Legal, o bicho é interessante, achei bacana. Acho que nem precisa de sela, né? Parece que ele já tem uma sela natural ali em cima dela, mas é legal. E ali tem até um comparativo do tamanho dela com o humano ali do lado. Legal? Fora isso, o que tem mais de novidade aí nesse arco sobre a avocêntese? Vai ter um Dynamic Navigation. Eu imagino que eles estão dando uma melhorada naquele lance dos dinos, sabe? Quando eles ficam bugados nas pedras, nas montanhas. Eu acho que isso vai dar uma melhorada. Faz todo sentido, tá? Também. Photo Mode, modo foto. NVIDIA DLSS, que é um recurso gráfico. Dino Baby Management. Eu imagino que seja alguma coisa de gerenciamento de criaturas, né? De bebês, eu não sei, né? De nascimento. Deve ter alguma outra possibilidade vindo por aí. Wild Babies, ou seja, a gente só vê dinos adultos no mapa, né? Então provavelmente vai ter os bebês também, né? Eu não sei como é que vai funcionar isso na prática, né? Se você vai poder domar o bebê, como é que você faz aí, né? O claim do bebê, ou seja, pega ele pra você, adota. Eu não sei como é que vai funcionar isso. Isso a gente vai ter que ir descobrindo aí conforme vão aparecendo mais notícias a respeito. Snap Points Improvement melhora o Snap de construções, etc e tal. Isso vai ser bacana também, né? Mais customização na criação dos chars, né? Do seu boneco. Então você vai poder mexer mais no chars, mais cabelo, tipos de cabelo, roupa, corpo. São coisas cosméticas, né? Cosméticas, o que quer dizer cosmético? Não influencia na gameplay, tá? Então, por exemplo, se você criar um boneco gordo, né? Mais gordinho, ele não vai ter peso de mais peso, entendeu? Não vai influenciar, por exemplo, na hora de montar num bicho. Então é só cosmético mesmo, só a aparência que muda, mas não influencia na gameplay, beleza? E o cross-plataform, que a gente já tinha comentado, que é você poder usar o seu chars em diferentes plataformas. Você cria na Steam, joga no PS5, joga no Switch, joga, entendeu? Isso é muito bacana também. Então é basicamente isso, pessoal, né? As mudanças que teve eu achei bacana. Eu acho que a possibilidade de você escolher se você quer ou não o Arc 2 é legal. Não te empurrar o conteúdo assim quando você comprou o Acended e vice-versa. Eu posso também não querer o Acended e esperar só o Arc 2, né? Isso. A gente tem que ter essa possibilidade de escolha, né? Então é isso. Eu achei legal. A gente vai jogar. Vamos comprar quando chegar o momento aí, né? Se tiver disponibilidade. Vou trazer pra vocês. Eu não sei se a gente vai jogar em servidor oficial. Se vai continuar jogando nos servidores do Abel. Eu imagino que ele vai disponibilizar. Servidor oficial eu acho bacana, né? Mesmo sendo um X. Mas me preocupa ping, cair toda hora, sabe? Isso me preocupa bastante. E eu não tenho muito esse tipo de problema, né? Na verdade quase nada nos servidores que eu jogo hoje do Abel. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí das notícias, né? Dessas mudanças. Pelo menos por enquanto, né? Eu imagino que vai vir mais mudanças aí pra frente. Mas, por enquanto, é isso aqui que chegou de novidade. Beleza? Então é isso aí. Fica com a gente aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo rápido aqui. Passando notícia pra vocês. Se gostou, deixa aqui like. Se inscreve se não for inscrito aí. Tá na nossa série de Arc. The Island Vanillão. Tá bem bacana. E eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, pessoal. Falou! Falou!